Fala galerinha do YouTube, beleza? Ó, estamos aqui com o motor de arranque, né? E vamos soltar aqui pra fazer a limpeza, certo? T25, tá? No automático Vamos ver se vai soltar, porque geralmente não solta Ó, soltou Geralmente dá um trabalhinho de soltar ele Ó Soltou Ó, os dois parafusinhos As engrenaginhas eu coloquei aqui pra dar uma lavada Aqui tava aqui a engrenagem Agora sai, porque tirou o automático daí Ó, tá vendo? Marca tudo a posiçãozinha assim certinho Que depois esse aqui ele vai sair, ó Vai lavar ele aqui, ó Esse aqui é o O Bainix, né? Seria o impulsionador de partida Tá bonzinho, não tá ruim Só fazer uma limpeza aí mesmo Esse aqui, ó Tá? Não lava Só Passa uma gasolininha só Porque ele trabalha com contato elétrico aqui dentro Daí você não pode lavar, molhar Aí você vai deixar aqui Esse aqui, o resto pode lavar tudo Esse, esse, certo? Esse aqui se pode lavar tudo E aí Música Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui não tem nada, certo? Tirei só pra ver se ia precisar de fazer alguma coisa, que achei que era um rolamento, alguma coisa. Vou simplesmente passar uma graxinha aqui só. Ó, passei uma graxinha ali e aqui ó, vai uma puxinha, tá? No plástico. Daí, automaticamente aquela graxa já vai dar uma saída aqui ó. Eu vou passar um pouquinho mais aqui ó. Daí volta lá de novo a travinha. Tá? 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 Ó, aqui vai entrando o rolamentinho. Certo? Tá? 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 com a mão aqui ó ó ah eu esqueci de passar uma graxa aqui ó pessoal e aqui ó você vai passar aqui e vai jogar para frente e vai passar aqui atrás ó na estreia ó e ela vinda estreia aqui ó E aí Bom? 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 Tem que roscar lá naquele quadradinho lá, ó, tá? Ó, eu vou apertar aqui, ó, pra vocês verem, ó, ele tá pra frente, quando eu encostar aqui, ó, ele vai puxar, ó lá, ó, ó, então vamos lá agora, colocar o porta-escova aqui, esse é do motor da bateria e esse é do porta-escova, gerado pra cá, tá? Automaticamente o parafuso dele vai bater certinho aqui, ó. Olá, olá, olá. Oço, dois, três. Ó, oço o processo do car. Quero, dois. Agora, ora, agora, obviamente os agarrou isso aqui. Então não aguino. Ó, quem? ó, agora ele já não sai mais, ó, apertei os parafusos, agora ele não cai mais daqui, ó, tá, fica no lugarzinho para lá recuado, certo, agora ele já ficou, com o nosso porta-escova, vamos ver se vai dar para colocar já, ó, porta-escova agora igualzinho, e agora você percebe o tamanho, olha lá, ó, lembra onde que eu mostrei para você da primeira vez, olha lá o tamanho que ele é, tá vendo, aqui, ó, ó, olha onde está aqui, o outro, o dele dava mais ou menos aqui, ó, olha o tanto que está aqui, ó, tá vendo, agora para colocar é simples, ó, a gente vai colocar esse aqui, aqui, lembra do risco que eu falei para vocês, olha o risco aqui, ó, tá vendo, olha lá, ó, aí, ó, tá vendo, encaixado, olha lá o risquinho lá, ó, e agora, né, vai colocar o nosso induzido, ó, tá vendo, olha lá, e agora vai colocar o nosso porte-escova, ó, ó, aí, ó, ó, o porte-escova, vem com esse meu link, ó, não tira ele do lugar, ó, agora você pega e tira, ó, 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 coloquei, tá, daí esse aqui, ó, ele vai vir aqui, ó, ó, e esse aqui, ó, 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 ó o risco aqui também, ó, ó, ó lá o risco, tá vendo, ó o risco, já sei que vai ser praticamente aqui, ó, ó, só que aqui, ó, tem que passar uma graxinha também, bem pouquinho, ó, pouquinho, tá, se ele passar em excesso, ele, não é que vai dar problema, ele vai lá pro, pro porte-escova, daí vai dar mais pior ainda, ó, passei um pouquinho, e agora, aí, agora vamos catar o parafuso lá, peraí, ó, vamos pegar os dois parafusos, e aí Vamos lá. Dá uma balançada para ver se está solto. Está solto, então está bom. Certo? Olha lá. Aqui vai o 10. Só verifica se não vai pegar aqui. Aqui, olha. Tá? Próximo da onda da partida, para não ficar errado. Daí você coloca ele para o lado. Colocar o parafusinho 10 aqui, olha. Dezinho do parte de escova, tá? Só encostado, nada de aperto forte, olha. Sentiu que apertou legal, parou. Aqui não tem problema em encostar, porque tem uma borracha aqui, olha. Você pode jogar ele para o canto aqui, que ele vai encostar na borracha. Tá? Olha lá. Belezinha? Prontinho. Prontinho para testar. Negativo nele. Positivo aqui. Pega uma fendinha ou um fiozinho, encosta aqui. Vai dando a partida aqui nele, tá? Mas aqui é para funcionar certinho agora. Vamos jogar no lugar lá. Geralmente passa uma graxinha aqui, olha. Mas na verdade não pode passar em excesso, que ele vai lá para o volante e o volante, né? Dá na mesma, certo? Então, para trás roda, para cá traçona. Bom, então, bora lá instalar no carro, beleza? Fala, galerinha do Tube, beleza? Ó, estamos aqui com o motor de arranque, né? E vamos soltar aqui para fazer a limpeza, certo? T25, tá? No automático. Vamos ver se vai soltar, porque geralmente não solta. Ó, soltou. Geralmente dá um trabalhinho de soltar ele, ó. Soltou. Ó, os dois parafusinhos. Fazendo a envenagem, eu coloquei aqui para dar uma lavada. Ó, aqui estava aqui a engrenagem. Ó, ó. Agora sai, porque tirou o automático daí. Ó lá, ó. Tá vendo? Marca tudo a posiçãozinha assim certinho, que depois esse aqui ele vai sair, ó. Vai lavar ele aqui, ó. Esse aqui é o... O Benix, né? Seria o impulsionador de partida. Tá bonzinho, não tá ruim. Só fazer uma limpeza aí mesmo. Esse aqui, ó. Tá, não lava. Só. Passa uma gasolininha só. Porque ele trabalha com contato elétrico aqui dentro. Daí você não pode lavar, molhar. Esse vai deixar aqui. Esse aqui, o resto pode lavar tudo. Esse, esse. Certo? Esse aqui você pode lavar tudo, ó. Fala, galerinha do YouTube. Beleza? Ó, estamos aqui com o motor de arranque, né? E vamos soltar aqui pra fazer a limpeza, certo? T25, tá? No automático. Vamos ver se vai soltar, porque geralmente não solta. Ó, soltou. Geralmente dá um trabalhinho de soltar ele. Ó. Soltou. Ó, os dois parafusinhos. As engrenagens eu coloquei aqui pra dar uma lavada. Aqui tava aqui a engrenagem. Ó, ó. Agora sai porque tirou o automático daí. Ó, ó. Tá vendo? Marca tudo a posiçãozinha assim certinho. Que depois ele, esse aqui ele vai sair, ó. Vai lavar ele aqui, ó. Esse aqui é o, o Benix, né? Seria o impulsionador de partida. Tá bonzinho, não tá ruim. Só fazer uma limpeza aí mesmo. Esse aqui, ó. Tá, não lava. Só. Passa uma gasolininha só. Porque ele trabalha com contato elétrico aqui dentro. Daí você não pode lavar, molhar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, pode lavar tudo. Esse, esse. Certo? Esse aqui você pode lavar tudo, ó. Tchau. Tchau. Tchau.